E o nome da questão é... Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco e apaixonado É bem naqueles amor Não possa mais ficar É bem naqueles amor Não vai poder se eternizar Tô legal, tô legal, tô legal, vai! Então diga que valeu! Foi lindo E tô pra trás Então diga que valeu! O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tudo tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Um beijo em você eu quero dar Esse casal tá apaixonado demais Eu ando louco, alucinado Muito louco e apaixonado É pena que esse amor É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Vai, vai, vai! Então diga que valeu o nosso amor Valde, vai, vai, vai! Valde, muda, soa, espermoso Doido Para comendador Então diga que esse amor Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Valeu demais Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Para a soneca Devia o divulgação